E olha só, a gente vai ao vivo com a Neixa Piama, que vai trazer informações sobre a primeira etapa do programa de requalificação, que é o programa Requalifica, que tem por objeto organizar a área urbana, ver o mapeamento ali do asfalto, e a gente vai conversar com ela ao vivo agora. Neixa Piama. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que acompanham o programa agora. Nós estamos aqui na rua Marquês de Silveira, no bairro do São Francisco, na zona sul de Manaus, onde o prefeito de Manaus, Arthur Neto, está fazendo uma visita no início das obras do projeto Requalifica. Eu vou conversar agora com ele nesse momento. Prefeito, são 1.900 metros aqui mesmo que vai ser reestruturada essa via? É de ida e 1.900 de volta. E o que nós estamos fazendo hoje, são os quatro lotes que são um aperitivo. Não é o que a gente vai fazer no verão, isso aqui é um aperitivo, é um pontapé inicial. Na avenida L Alvorada, são 1.200 metros de ida e 1.200 de volta. No lote 4, né? No lote 1, lote 2, a avenida Nossa Senhora de Fátima, na Santa Itelvina, 800 metros de ida e 800 metros de volta. Lote 3, na rua Barreirinha, Grande Vitória, 2.100 metros de ida e 2.100 metros de volta. E aqui, na Marquês de Silveira, nós temos no lote 4, 1.900 metros de ida e 1.900 de volta. Mas isso é um abre apetite, porque nós vamos investir entre tapa-buraco e recapeamento, 600 milhões de recapeamento, mais ou menos, e 100 milhões em tapa-buraco. Num projeto que, se a gente vai para as outras secretarias, para as outras áreas da Prefeitura, vai ser um projeto de 1 bilhão, 1 bilhão e 100 bilhões de reais no total. O que significa dizer que voltam para os cofres públicos dessas obras, ISS, pelo ISS, Imposto sobre Serviços, voltam 50, 60 milhões de reais. O que é mais do que o que a gente vai gastar, vai investir lá na João Valério com Constantino Nery. Então, vejam como a gente está fazendo uma coisa virtuosa. Em vez da gente afundar a Prefeitura, como tem gente afundando outras coisas aí, nós estamos levantando Manaus, levantando a cidade, investindo na cidade cada vez mais. Até quando a gente gasta dinheiro, a gente está recuperando o dinheiro de volta para fazer mais obras, enfim. E outra coisa que eu queria dizer é que, depois da Zona Franca de Manaus, a maior geradora de empregos de Manaus é a Prefeitura de Manaus. Ela e a Zona Franca é que injetam recursos na Constituição Civil, que permitem o emprego na Constituição Civil, na indústria de serviços, onde mais materiais, enfim, de modo geral, no comércio de modo geral, no comércio, por exemplo, no comércio. Então, nós somos um grande agente empregador hoje, num lugar onde o desemprego é brutal, e hoje nós estamos fazendo todos os nossos esforços para dar uma resposta à altura, pagando em dia, pagando o dinheiro no caixa, tudo certinho, tudo direitinho. Nós estamos realmente com muita pegada mesmo para fazer o melhor para Manaus, pode acreditar. No caso, prefeito, outras ruas aqui do bairro vão receber esse serviço também? Sim, aí já é com a Seminf, com a dotação da Seminf, sabe? A Seminf tem uma dotação própria dela, e ela vai usar para dar uma correção em ruas aqui em volta. Porque esse é o primeiro lote, são 50 milhões de reais. Ele está tudo bem delinado, foi aprovado um projeto junto ao Banco do Brasil. Nós temos outros requalificas que virão por aí. Nós vamos atender ruas e ruas e ruas e ruas e mais ruas de Manaus ao longo de um verão que não quer começar, mas que nós estamos decretando que ele começou hoje. Será um verão de obras e realizações, Deus quiser. Obrigada, prefeito, pelas informações. Esse foi o prefeito Arthur Neto, que está visitando o início das obras do Requalifica aqui na Rua Marquês de Silveira, no bairro do São Francisco, na zona sul de Manaus. Muitas máquinas já estão aqui no local para iniciar esse projeto de requalificação. Mas se há mais informações, nós traremos mais tarde no Jornal em Tempo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, May, Chapiama. Que boa notícia que a gente recebe, né? Porque a gente não é mensageiro da agonia. Eu sempre digo aqui no programa que eu sempre falo com você que está aí do outro lado que eu vivo trazendo notícia chata. A gente traz notícia de polícia, traz reclamação, reclama de infraestrutura, mas a gente quer mesmo é fazer prestação de contas. Porque quando a prestação de contas é feita, a gente diz lá para a comunidade que o serviço está sendo realizado, que já está com asfalto em dia, que está com sistema de drenagem, que está com esgoto, e que a sua casa não vai mais alagar. Essa é que é a boa notícia que a gente traz para você. Nós estamos acompanhando esse planejamento, esse programa enorme de obras aí. E é bom saber que a Prefeitura não espera as condições ideais de tempo para poder começar as obras. Tem que ir dando um jeito. No Amazonas é assim, seis meses de chuva, seis meses de sol. E nesses seis meses de chuva não pode ficar parado, não, porque é o momento que mais a população sofre com os alagamentos, é o momento que a população mais sofre com o problema de infraestrutura que a gente noticia aqui todos os dias. Então é uma boa notícia que a gente está recebendo. E muito em breve a gente vai fazer um levantamento de todas as reclamações que a gente já trouxe e vai mostrar a prestação de contas e mostrar o trabalho da Prefeitura, porque a gente quer é trazer para você as boas notícias. Não é só trazer notícia ruim, não. Olha só o que eu vou trazer agora. Itacoatiara, a falta de ponte na época da cheia tem prejudicado os moradores do bairro Jauari. Quem foi lá conferir e traz detalhes para a gente? Repórter William Cidade. Traz informações, William. Bom, Márcio, eu estou aqui no Beco do Lápis, no bairro Jauari 1, aqui no município de Itacoatiara, e quem vai falar com a gente a respeito das pontes, na época da cheia, né? E aí os moradores ficam ilhados, né? Verdadeiramente, porque não tem ponte, e aí eles se viram como podem. Eu estou aqui com a Dona Elci, ela que é moradora aqui há quanto tempo no bairro Jauari. Aqui eu já moro já há quase 10 anos no bairro Jauari, né? E desde quando surgiu aqui esse beco, já tem 30 anos já, eles nunca cortaram aqui a rua, eles nunca asfaltaram. E quando vem a cheia, como vocês estão vendo aí, a gente deu o nosso jeito com aquela chuva de ontem, com a chuva de hoje, para colocar as pontes, porque não tinha como mais as famílias de lá viram para cá. Aí as crianças andam na água, nós mesmos andamos na água, a gente arriscado pegar uma doença, entendeu? Então a gente querendo que as autoridades viessem aqui nos apoiar. Essas tábuas estão todas podres. Colocamos aí porque não tinha como andar mais, porque ontem a água bateu aqui pelo meio da barriga aqui. Olha, a Dona Elci também é moradora aqui do Beco do Lápis, bairro Jauari, aqui no município de Itacoatiara. Dona Elci, vocês sofrem muito, vocês que têm criança, têm que passar na ponte, e nessa época aparece tudo que não presta aqui. Ah, mano, demais. Fica daquele jeito aqui, é bicho, é tudo aqui. Ai, todo ano é isso. Quanto tempo você mora aqui? Há uns 35 anos. Há 35 anos. Eles fazem sempre ponte aqui ou nunca fizeram? Não, eles fazem, mas esse ano até agora, mas quando tá seco também, o prefeito nunca fez nada, se esforçou pra pelo menos atravessar essa rua aqui. E é uma das ruas principais daqui, da cidade. Sempre é do mesmo jeito, cada vez pior. Os moradores aqui, na verdade, Márcia, eles sofrem porque essa época, a maioria dos municípios do Amazonas, o poder público faz as pontes, né? Costuma organizar as pontes pra justamente facilitar a vida dos moradores, mas aqui, Itacoatiara, o negócio é diferente, Márcia. Parece que o prefeito não tá nem aí pro pessoal. Aí aparece jacaré, aparece tudo por aqui? Parece. Fica essa água embossada aí. Um dia desse caiu um bebêzinho, tá ali, eu fiquei até com pena, eu chorei. Tive a situação dele, dessa água aí. Eu moro ali, meus filhos caiu na água. Pode acontecer alguma coisa com os filhos da gente. A dona Zilene também é moradora, Márcia. Aqui, do Beco do Lápis, no Javari 1, aqui, Itacoatiara, o sofrimento é grande de vocês? De mais grande. A minha casa ontem, ela largou e saiu do fundo. E graças, eu agradeço só a Deus. Porque agradecer quem? Ninguém. Só Jesus. O pessoal da Defesa Civil, o pessoal da Defesa Civil aparece aqui pra acudir vocês na hora da chuva? Vieram aí, pessoas da prefeitura, que eu não entendo com essas coisas, né? Fizeram uma medição aí, mas olha a condição de estar sofrendo aí. Essa ponte, quem fez foi os moradores? Foi nós aí, o pessoal aí. A senhora mora aqui também, né? Eu moro, a minha casa é aquela classe, tá ali no fundo, o Júnior lá, ó. Tá malzinho lá, aguentando com os poderes de Deus. Não tem pra onde ir, ninguém tem pra, ó. Ninguém tem pra aluguel. Aí pro fundo, o jeito que tem, suspender pra, mas não tentar fazer o quê? Meu Deus, pra onde, senhor? Pedi ajuda. Então é isso, Márcia. Se o programa da comunidade pede as autoridades competentes, a gente vai tentar entrar em contato com a Defesa Civil pra ter detalhes ou informações de quando essa ponte vai ser feita pela prefeitura ou se eles têm uma posição pra vocês, moradores. Sim, nós esperamos e nós agradecemos muito se eles virem, né, nós damos apoio, nos ajudamos, porque nós precisamos, todo mundo precisa, que tá aqui, todo mundo, tão precisando, a vinda aí, como nós temos aí, ó. Só Jesus aqui por nós. Dita Quatiara, eu volto pra você aí no estúdio. A situação é essa aqui, Ita Quatiara. Volto pro estúdio. Obrigada, Willis. Obrigada. Agora, olha só, a nossa equipe esteve lá, nesse momento, lá com o Willian, no sábado pela manhã, à tarde, a Secretaria Municipal de Infraestrutura já foi ao local e informou que as obras de vistoria, de infraestrutura, lá da rua Doutor Luzardo de Melo, já começaram, lá no bairro Jauari, que é a denúncia que a gente traz hoje com o Willian, lá de Ita Quatiara. Inclusive, hoje, eles já vão fazer um apanhado das outras ruas e começar a trabalhar nas outras ruas adjacentes, ali do bairro onde o Willian foi lá trazer a denúncia, em Ita Quatiara. Como sofre o povo do interior, né? A gente fica aqui numa agonia danada, porque se já é difícil, às vezes, achar obra e achar a solução para os problemas da capital, imagine você que está no interior do Estado. São 11 horas e 12 minutos, vamos embora mudar de assunto? Vem cá comigo, vem aqui comigo, vamos embora mudar de assunto? Bora? Então é o Emerson Santos, um minuto oferta. Começamos a semana, graças a Deus, com muitas dicas e ofertas para você, nosso telespectador do Minuto Oferta e do Programa da Comunidade. Eu estou na Djalma Batista, porque eu estou aqui na Drogarias Ultra Popular, a drogaria mais barata do Brasil. Como é que você está, hein? Está precisando de medicamento? Aqui, não é promoção, não, é o preço real. O Rasga Preço está aqui. O Eduardo, Eduardo, boa semana, boas vendas. Bom dia para todos. Realmente, ele não está mentindo quando ele fala que é preço baixo, é preço baixo de verdade. Você que está com o seu receituário, está precisando comprar um remédio para algum parente, vem aqui que o preço é baixo de verdade. Tudo é barato, tudo é barato. Então vamos começar com o nosso Rasga Preço. Ó, chegou agora, está quentinho. em estatina, mas olha o que dizem, praçador em criança de R$ 22,74 a R$ 9,00. Gente, só não compra quem não quer, o preço está baixíssimo. Dora Algina, dor de cabeça, mal-estar, enxaqueca, de R$ 19,62, R$ 5,33, R$ 5,33. Isso aqui não é nem preço, não estamos ganhando nada. Que mais? Massageol, aerosol, contusão, torcicolo, reumatismo, dor muscular, de R$ 39,66 a R$ 9,99. O Mazinho vai acabar pegando umas 10 aqui para ele, R$ 9,99. Vem lá comprar, e mais? O meu Tilemax, meu Paracetamol em Gotas, de R$ 8,51, gente, não está vencido e nem vai vencer, é preço baixo, R$ 1,49. Só isso? Loratadina, pra quem tem problema de alergia, renite, sinusite, urticária, de R$ 16,23, que já estava baixo, R$ 2,99. Gente, vem comprar, vem conhecer a Ultrapopular, dois endereços, Djalma Batista, que é 24 horas aqui, logo na Djalma, no sentido do bairro, e na Torquato Tapajós, bem ao lado do Vitória. Vem conhecer a gente, vem comprar, preço baixo de verdade, vem conhecer. É isso mesmo, e tem um outro detalhe pra você, todas essas promoções aqui, não tem limite de quantidade, pode levar tudo o que você encontrar aqui, é claro, na promoção, na oferta e novidade. Nós temos os leites também, muita coisa bacana aqui na loja. Muita coisa, nós estamos com promoção dos suplementos, com 20% de desconto dos suplementos, nossa parte de fraldas, leite, dermocosmético, perfumaria bem variada, fralda mami pouco na promoção, vem conferir, não tem limite de compra, como ele disse, vem aqui conferir, compre, 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 compre com a gente. É isso mesmo, sabe onde drogaria mais barata do Brasil, Ultrapopular, é contigo, Márcia. Deixa comigo, Emerson Santos, o que eu mais gosto é de preço baixo, sem limite de quilometragem, significa o quê? Vou lá e faço a feira mesmo, não quero saber, não preciso me preocupar com a quantidade que eu estou levando não. Agora olha só, são 11 horas e 14 minutos, daqui a pouco o Emerson Santos, 11 e 15, virou relógio, daqui a pouco o Emerson Santos volta, trazendo outros destaques para a gente, de dicas, porque a dica é com o Emerson Santos. E olha só o que eu vou trazer para você, Odin, Odin, o pai do Thor, só que não é o pai do Thor, é o cão policial, lá da polícia militar, que encontrou cerca de 13 quilos de drogas, na mala de um passageiro no aeroporto de Manaus, ele estava embarcando para São Paulo, quem conta os detalhes é a Patrícia de Paula. No último sábado, por volta das 6 horas da manhã, a equipe K9, que tem um condutor e um cão farejador, estavam fazendo uma abordagem no aeroporto internacional Eduardo Gomes, quando o cão apontou que havia alguma situação errada numa mala de um passageiro. Ele já estava até se preparando para embarcar aí no voo para São Paulo, que seria a partir das 6h30 da manhã. A polícia abriu essa mala e descobriu que lá haviam 11 pacotes de maconha, tipo skunk, o que daria em torno aí de 13 quilos. O denarque da polícia civil foi acionada, prendeu esse rapaz, que mora aqui no bairro da Cidade Nova, na zona norte de Manaus, e agora o caso continuará sendo investigado pela polícia. Obrigada, Patrícia de Paula. Acabou por aí? Não, cadê essa sirene, Ricardo? Põe o dedo nessa sirene, Ricardo. Um assaltante quase morreu linchado na zona leste de Manaus depois de cometer assalto. Não estava trabalhando, não. Estava assaltando lá no Jorge Teixeira. A sorte foi que a polícia chegou a tempo de salvar o camarada. Quem foi lá acompanha essa informação e traz as notícias é a Gabriela Moreno. Pois é, a polícia recebeu a informação de que um homem estava sendo linchado na avenida Hilário Burjão, no bairro Jorge Teixeira, que se tratava de uma pessoa que estava realizando roubos ali nas proximidades com uma arma de fogo. A polícia foi até o local e segundo testemunhas, dois homens suspeitos de praticarem vários assaltos ali na zona leste de Manaus, eles estavam em uma motocicleta preta. Durante a fuga, um veículo colidiu com essa motocicleta e os dois suspeitos caíram. Foi quando um dos suspeitos conseguiu fugir com o material do roubo e a arma de fogo. Já o Breno Rocha Pinto, de 25 anos, foi agredido por populares. A polícia esticou no local e levou o Breno até o Hospital Platão Araújo para receber os cuidados médicos e, em seguida, foi encaminhado para o 14º Distrito, integrado de polícia para os procedimentos cabíveis. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriela. 11 horas e 17 minutos. Vamos trazer informações sobre o helicóptero que acabou caindo numa região de lago lá em Novo Aripuanã. Dois corpos foram encontrados, outros dois ainda estão desaparecidos. Os corpos que foram encontrados foi do piloto e do ex-presidiário e os dois técnicos ainda estão desaparecidos. Jackson Salvaterra acompanhou tudo e traz os detalhes. O helicóptero de prefixo PT-YTJ desaparecido desde a semana passada foi encontrado por moradores nesta área alagada na região da comunidade Flechal, no rio Aripuanã, cerca de 50 quilômetros da sede do município. A causa do acidente ainda é um mistério. Na aeronave, estavam quatro pessoas. Segundo os moradores que estiveram no local, dos quatro ocupantes, apenas dois corpos foram encontrados, a do piloto e do passageiro Daniel. Frontino Filho e Santana Vale continuam desaparecidos. Nós chegamos aqui, era 10h20 da manhã e nós íamos passar direto, só que a gente viu os urubus aqui perto, aí resolvemos entrar, né? Logo na entrada já se sentiu o odor muito forte. Aí encontramos o primeiro corpo, no caso só a parte da perna para baixo e está bem feio, bem deteriorado. E entrando mais um pouco, achamos o helicóptero. E aí, à frente do helicóptero, tinha o corpo do piloto e aí sem cabeça. A cabeça a gente achou muito longe e a cabeça do outro rapaz longe também. E até então, a gente encontrou só esses dois corpos. E amanhã cedo, a gente vai fazer busca novamente para tentar encontrar os outros dois, né? Que estão desaparecidos aí. Familiares ainda não perderam as esperanças de encontrar com vida os dois desaparecidos. As equipes se revezam nas buscas e contam com o apoio da aeronáutica que disponibilizou um helicóptero Black Work H-60 e militares especializados em resgate. Segundo ribeirinhos da região onde foi encontrada a aeronave, havia muitas latas de cerveja no entorno dos destroços. A polícia de Novo Aripuanã já está atuando no caso. Esse é o mistério. Presta atenção rapidamente aqui. É um mistério. Porque, cadê? Para onde foram as duas outras pessoas? Estão vivas? Estão mortas? Foram deixadas em algum lugar antes do helicóptero cair? Se estavam vivas na hora da queda do helicóptero, o que é muito improvável, por que que saíram do local do helicóptero? Isso é muito mais fácil ali numa região de mata visualizar o helicóptero e ficar nas proximidades do helicóptero. Onde essas duas pessoas estão? Essa é a pergunta que não quer calar. Cadê esses dois? Foram deixados em outro lugar? Vai caber as investigações tentar identificar e encontrar o destino dessas duas outras pessoas. E se estão vivas ou se estão mortas. Porque ninguém sabe dizer se essas duas pessoas e se esses dois homens estão vivos ou se eles estão mortos. Vai saber quem vai caber? A polícia vai ter que intervir junto com o Seripa, que é o órgão que fiscaliza e que investiga as causas da queda do helicóptero, para poder investigar o paradeiro dos dois. 11 horas e 20 minutos. Vem cá comigo, você que tem do outro lado ligado com a gente também pelo Facebook. Vamos lá dar uma passeada para saber quem está ligado com a gente? Vamos dar um oi para o pessoal do Facebook? Brandinha, Brandinha Lima. Oi, Brandinha Lima. Lucimara, pedindo um beijo para o Israel e para o Herbert. Obrigada, viu, Lucimara, pela audiência. Quem mais está ligado com a gente? Diego Costa. Oi, Diego. Alô para todo mundo ligado com a gente lá no Japiim, lá no Igarapé do 40, que está dando oi para a gente, participando com a gente pelo nosso programa da comunidade. Quem está ligado com a gente? No Iranduba. Emerson, Rafaela, Eloísa, todo mundo ligado com a gente pelo Facebook também. Muito obrigada pela audiência e muito obrigada por estar ligado com a gente aqui, tá? A gente está ligado com você pelo Facebook, pelas redes sociais, pelo Instagram, tudo isso para poder deixar um monte de canal aberto para a gente se comunicar contigo. O WhatsApp também está ligado com a gente. Manda seu vídeo, manda sua foto, faz sua reclamação, liga para a gente e faz sua denúncia. Quero dar uma volta lá pelo Instagram. Cadê nossas redes sociais? Foto cedo que a Naúcha fez. Quem aqui quer que a Marcela Asmar mande um abraço ao vivo? Comenta seu nome. Cleiziane Lima. Obrigada, Cleiziane. Muito obrigada. A Priscila Santos. Oi, Priscila. Um beijo. O Iog, Márcia é massa. Obrigada. Vindo de um Iog, a gente reconsidera mesmo um elogio, viu? Porque a pessoa tem que ser calma aqui, né? Mônica Oliveira, Petrópolis. Obrigada, Mônica, pela audiência. O Elison Nascimento. Oi, o Elison. Todo mundo ligado com a gente ao vivo. Também pelo nosso Instagram. Todo mundo assistindo o programa e mandando aquele recado pra gente. 11h22. Vamos lá, minha gente, que a gente vai falar sobre o Dia das Mães. Muita gente comemorou o Dia das Mães com almoço em família, com refeições, juntando todo mundo. E tem alguns filhos que visitam as mãezinhas que já partiram e vão aos cemitérios da cidade pra poder prestar aquelas homenagens no dia tão especial. e a gente vai trazer agora as informações pra você. As flores foram testemunhas de cenas profundas. No script da vida, as mães são protagonistas. Juca sabia disso. Sempre valorizou Dona Gisalda. No primeiro dia das mães sem ela, a saudade parecia sufocar o coração do filho único. Tão forte, né? É tão forte que a gente quer buscar um negócio assim diferente pra explicar o que é o amor que nós temos por ela, mas não dá. Porque não tem, não tem, não tem explicação. Durante a prosa ao redor do jazigo, milhares de filhos do mundo inteiro buscam conforto. Socorro é uma dessas pessoas. Ela acende velas e cuida do túmulo da mãe, a Dona Raimunda. Então é uma homenagem pra ela que eu faço todos os meses. E é esse tempo todo que eu estou aqui. Até o dia que Deus me levar. A Dona Raimunda faleceu há mais de 40 anos. Mas isso não impediu que todos os anos a filha dela, a Dona Maria do Socorro, viessem ao cemitério visitá-la. Ela faz isso pelo menos quatro vezes por ano. O que representa o amor próximo, o amor afetuoso, o amor que nunca se apaga. Mas há filhos que por vezes não podem ir ao cemitério visitar a mãe, mas enviam alguém que os represente. É o caso do Ricardo. A rosa vermelha colocada sobre o túmulo era preferida da avó dele, a Dona Rana. Nome que significa flor em japonês. Ela representa como se fosse a segunda mãe para mim, né? Então, assim, a gente tem um carinho, um amor muito grande por ela. A gente sente muita falta, né? E aqui a gente veio a pedir da minha mãe para acender vela e trazer flor para ela, que ela sempre gostava, né? Em toda Manaus, cerca de 60 mil pessoas visitaram jazigos no Dia das Mães. A data é uma das que mais movimentam os cemitérios da cidade, ao lado do Dia de Finados e do Dia dos Pais. Preparamos bem o cemitério para que todo mundo chegue aqui e encontre um ambiente limpo, bem agradável, né? Que possa sair daqui com, como você falou, com um sorriso no rosto, né? Por ter feito a sua parte de como vir aqui para homenagear. 11 horas e 24 minutos. Lembrando que as homenagens precisam ser todos os dias, no pensamento, no coração, na oração, onde quer que seja, né? A gente sempre tem que ficar fortalecendo aquele amor e aquele carinho que se tem pelas mães todos os dias. O Dia das Mães também foi marcado por homenagens lá em Parintins, só que foi uma homenagem bem festiva lá no Bombódromo. Quem traz os detalhes é Tadeu de Souza. Somos de volta, Márcia, com as informações aqui da Ilha Tupi da Barana. E agora, o assunto é alegria. É a festa do Dia das Mães, promovido pela Prefeitura de Parintins, no sábado, que lotou o Bombódromo. Na tela do Agora. O Bombódromo de Parintins ficou pequeno para a multidão de mães que compareceram à homenagem promovida pela Prefeitura Municipal. Foram mais de 700 prêmios entre motos, bicicletas, elétricas, fogões, geladeiras, guarda-roupas e outros prêmios. Márcia, foram mais de 700 prêmios. O evento começou às 6 da tarde e terminou às 5h30 da manhã, já do domingo, no amanhecer de domingo. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza, que traz as informações lá de Parintins. Daqui a pouco, Tadeu de Souza volta com notícias de polícia lá de Parintins, mas agora são 11h26min. Você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade, vamos trazer notícias de Brasília, principalmente saber como é que estão as comissões lá em Brasília para trabalhar esse combate à criminalidade, os pacotes anticrime, o que está acontecendo lá pela Câmara Federal, lá no Congresso Nacional e como é que está essa articulação para a aprovação de leis que favorecem tanto o Estado do Amazonas quanto o Brasil inteiro. Para isso, a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o deputado federal Pablo Oliva, delegado Pablo, que está aqui conversando com a gente e vai trazer muitas notícias, inclusive notícias quentíssimas que a gente já estava conversando ali nos bastidores para saber como é que estão as conversas, as aprovações de legislação, quais são as alternativas que nós temos à Zona Franca, mas isso aí é seu tempo. Bom dia, antes de mais nada, tudo bem? Márcia, bom dia a você, bom dia aos nossos telespectadores do SBT, muito bom estar aqui de volta. Você vai falar com a gente sobre o pacote anticrimes do Ministério da Justiça. Você esteve com o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, e conversando sobre essa importância desse pacote que foi um dos grandes lançamentos dele, um dos grandes projetos que ele tem à frente da pasta. como é que está esse trabalho desse projeto anticrimes e o que compõe o pacote de anticrimes? Márcia, é um compromisso do governo Bolsonaro, a questão do fortalecimento da segurança pública e desde que o presidente era candidato, eu também era candidato, a gente sabia que é um anseio da população melhorar a questão da segurança pública. Eu vim acompanhando o programa anterior de vocês, o Namira, e ele vinha mostrando o quanto a criminalidade está forte na cidade de Manaus, no interior do Amazonas. isso é a falta de um enderecimento de leis, a gente precisa de leis que sejam mais combativas, que deem menos oportunidade para os bandidos e que deem mais condições da população de se defender e ter um sistema integrado de segurança pública. Nisso o pacote trabalha, ele vem desde o combate à corrupção até a redução de homicídios no Brasil. E é importante a gente deixar aqui claro que o pacote anticrimes, ele não trata só do pequeno, ele não trata só daquele, do cara que está lá roubando na parada de ônibus, do latrocida, do usuário de drogas, ele também fala daqueles políticos que desvirtuam a missão de política, que desvirtuam a missão de cuidar das pessoas e de trazer o melhor para as pessoas e que se envereda ali pelo mundo da corrupção, inclusive uma das propostas é criminalizar o Caixa 2. É, a gente sabe e a população, hoje nem todo mundo sabe disso, mas as campanhas eleitorais são financiadas com o dinheiro do poder público. Então o dinheiro meu, seu, o seu dinheiro que você paga de impostos, ele vai para financiar partidos políticos. Isso é muito sério. Já que esse dinheiro vai ser financiando campanhas, qualquer desvio de recurso dessa natureza tem que ser combatido com a máxima dureza para que a gente possa colocar moralidade na política e que o dinheiro do cidadão seja respeitado. Para isso, o Caixa 2, que é uma das modalidades de crime, onde você desvia dinheiro público de campanha ele seja criminalizado e as pessoas que brincam com esse dinheiro sejam responsabilizadas. Porque já chega, né? A gente vê isso muito. É um absurdo. Muita gente que reclama, toda a população lamenta muito com tantas denúncias de corrupção, mas é o que eu sempre digo quando alguém conversa comigo sobre esse assunto. Antigamente a gente sabia da corrupção, mas não via nenhum grande, nenhum peixe grande preso. Hoje em dia, nós já temos pelo menos dois presidentes da República, ex-presidentes da República presos e a gente está vendo aí que a casa está caindo para os grandes também, porque tem que começar dando o exemplo, não é o pequeno que tem que pagar o pato, todo mundo que está no crime, todo mundo que está desvirtuando e cometendo ilegalidades tem que ser preso, né? Para a população que não lembra, eu sou delegado de Polícia Federal, continuo, saí da casa há 12 anos, mas trabalhei em várias operações da Polícia Federal, mais de 30, inclusive na Mãos Caminhos e vi, senti na pele o que é o desvio do recurso público dentro dos sistemas que servem para atender o povo. Milhões de reais foram desviados na saúde no caso da Mãos Caminhos e muita gente deixou de ser atendido, muita gente saiu do hospital aleijado, doente e teve gente que morreu. Isso não volta, não tem jeito de retornar. Para você fazer um bom combate, você tem que trabalhar para que esse dinheiro chegue aonde tem que chegar. Por isso que é tão importante a mudança nas leis para atingir não só o presente, mas o futuro para que a gente possa garantir que o dinheiro público seja bem aplicado. Agora, um dos itens também aqui do pacote anticrimes é a excludente de ilicitude que também foi muito debatido na época de campanha política do presidente Jair Bolsonaro que é justamente o policial que está no trabalho, que está lá no combate à criminalidade e foi ameaçado por um bandido armado e ter essa excludente de ilicitude. Como é que está sendo trabalhado isso aí? A questão é de tentar, nós estamos tentando com esse pacote de crime nessa legislação colocar nesse combate entre polícia e bandido no mínimo pé de igualdade. Hoje nós temos parecido uma luta de boxe, só que um dos lutadores está amarrado até o pescoço e não consegue trabalhar. Esse lutador amarrado é o policial que tem que respeitar as leis, os direitos humanos, brigar contra o Ministério Público, contra uma série de pessoas que não querem que ele trabalhe. E do outro lado a gente tem alguém que está solto, que é o bandido. Não respeita a lei, não respeita a família, não respeita a polícia, não respeita nada. E o policial ele fica com medo de trabalhar hoje porque tão amarrado que ele está com tanta legislação, com tanta gente em cima dele que se ele não tiver condições de ter o mínimo de liberdade de agir, ele vai preferir ficar em casa e não trabalhar. Linkado a isso, tá... Ou ir pra rua e não se arriscar, né? Não se arriscar. Porque hoje em dia como é que funciona? Se o policial ele dispara com a arma dele e alguém morre, ele é afastado e é investigado se aquele homicídio, se aquela morte foi uma morte acidental, se foi uma reação justa, se não foi, como é que funciona hoje? Pois é, é necessário que todo profissional aja com responsabilidade. O policial ele também tem que agir com responsabilidade. Mas vamos lembrar que ele sai todos os dias de casa em defesa da sociedade. Ele coloca a sua própria vida em risco para que a sociedade tenha paz. Existe um ditado muito comum na polícia que se diz assim, o policial não sai de casa para criar paraíso, ele sai de casa e vai impedir que o inferno se estalhe. Então ele coloca a sua vida em risco justamente para que as pessoas possam sentir-se tranquilas inseguras. E quando ele faz isso, muitas vezes, ele tem milésimos de segundos para pensar e reagir. E essa reação dele depois é estudada por horas, por dias, por meses, quando ele só tinha segundos para reagir a uma situação de perigo. E aí vem todo mundo dizendo depois que a coisa calma, depois que tirou o policial daquela situação de risco, por que você não fez isso? Porque, por que não? Naquela hora quem tinha que avaliar era eu. Eu é que tinha que ter o poder de avaliação, vocês precisam confiar que eu sou um profissional que passei por estudo psicológico, passei por treinamento, passei por uma série de fases para poder chegar e ir à rua com uma arma na mão. Então ele é que sabe o perigo que ele estava correndo, que a guarnição estava correndo, que o colega estava correndo para poder salvar o colega. E eu vou dizer uma coisa muito franca, a gente vê aqui crime todo dia, às vezes eu sou rechaçada porque eu sou contra o linchamento, que é bater até matar, mas eu sou a favor, obviamente, do policial que tem que defender a própria vida, a vida da guarnição, a vida do popular. Se tiver que matar o bandido, o bandido está com a arma na mão, que morra o bandido, sempre, sempre. O policial não tem que morrer. Eu concordo. A sociedade não tem que morrer. Quem tem que morrer é o bandido. Agora nós não podemos sujar a nossa mão com aquele sangue. Trega para o Poder Judiciário, entrega para a polícia. Nós temos um questionamento muito grande agora a respeito do decreto de liberação à compra de armas do presidente Bolsonaro. A intenção dele é permitir que o cidadão de bem, você que é um homem de bem, que paga seus impostos, que não tem antecedente criminal, se achar que deve, porque é condicional, compre a sua arma e defenda a sua casa, a sua família, como existe em todos os lugares civilizados do mundo. As pessoas brincam e dizem, ó, as casas nos Estados Unidos não tem cerca, não tem muro. E eu digo para elas, sabe por que não tem muro? Porque o bandido não sabe se quando ele vai entrar lá o cidadão que mora na casa estará armado ou não. Ou não. Então, nessa dúvida, é igual a história da placa do cachorro bravo. Você bota uma placa assim, dizendo, aqui tem um cachorro bravo, precisa de cachorro? A placa por si só já faz com que o cidadão não pule muro. Outro agravante, que é um assunto que, infelizmente, a gente não vai conseguir conversar agora, mas que vai ser para uma outra conversa, lá nos Estados Unidos, o caboclo, tem pena de morte. Se matar lá, vai morrer também. Lá nos Estados Unidos, tem prisão perpétua. Se tu matar lá ou cometer qualquer outro crime gravíssimo, tu vai ficar o resto da tua vida na cadeia. E lá nos Estados Unidos, tem esse negócio de menor de idade, não. Se o caboclo tem 11 anos, mas tem um grupo lá de profissionais, vai avaliar, ele tinha noção do que ele estava fazendo, ele tinha maldade, ele vai ser julgado como um adulto. Sair algemado e pode passar a vida inteira também na cadeia. Então, essa é a legislação dos Estados Unidos e é por isso que o índice de criminalidade lá é completamente diferente do nosso. Vamos falar da possibilidade de ter jogos no Brasil. A gente precisa lidar com esse assunto porque a gente briga todos os dias aqui por causa da dependência do Amazonas com relação à Zona Franca de Manaus. Como é que está essa articulação lá na Câmara? Nós montamos, junto com outros parlamentares, são duzentos e tantos parlamentares, montamos uma frente parlamentar que é uma junção de colegas parlamentares para defender a regularização de uma atividade econômica que são os jogos no Brasil. A intenção é o quê? Trazer nova fonte de recursos, fonte de emprego, fonte de renda para regiões como aqui a nossa Amazônia que precisam ser de outros motores de desenvolvimento. Você pega o exemplo norte-americano de novo, Estados Unidos não é parâmetro para tudo, mas vamos usar isso aí. lá tem um deserto, lá nos Estados Unidos, deserto nevada. Pegaram e abriram vários cassinos e hotéis e áreas de entretenimento para que aquela região se desenvolvesse. Hoje, um dos maiores PIB dos Estados Unidos é Las Vegas. Aquela cidade gerou uma quantidade de riqueza enorme para um lugar onde não havia nada, só areia. nem água. Nem água. É um deserto. Se pode se desenvolver um deserto, imagina uma floresta. Se a gente pudesse se desenvolver aqui e colocar hotéis que não empregarem mais pessoas, cassinos, uma atividade econômica para gerar mais recursos e aí o dinheiro ia ficar aqui. O que existe no Brasil hoje é o jogo. O jogo já existe. Ele só não é regulamentado. A gente fala da Mega Sena, a gente estava conversando agora da Mega Sena que o ganhador da Mega Sena levou lá 280 milhões de reais e sabe quanto que ficou para a caixa dessas apostas todas? Em torno de 700 milhões, não foi isso? É verdade. E vai ser feito o que com esse dinheiro? O apostador ele ganha muito pouco. O apostador ele ganha em torno de 30% do valor do prêmio. E as filas enormes que nós vimos por aí e esse dinheiro dizem que é para subsidiar o... que é para subsidiar a Previdência... Outras coisas. Habitação, sistema de habitação, mas a gente continua tendo os mesmos problemas. Mas a minha vida, a sua vida, a vida de quem vive aqui no Amazonas, por exemplo, onde poderia ter essa atividade econômica acontecendo, não melhora em nada. A gente não tem essa nova atividade econômica. Todo mundo fala vamos criar alternativas na Zona Franca? Estamos tentando criar novas alternativas. Essa é uma delas. E como é que está essa discussão? Está avançado? Não está? Tem muito, 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 muito opinião divergente? O que empaca um pouco a conversa, a negociação? Existe uma expectativa positiva? Existe uma certa relutância de alguns setores que veem a questão de uma maneira muito, assim, preconceituosa. Eu fui delegado de polícia e ele dizia assim, vão usar o dinheiro do jogo para lavar o dinheiro ilegal. Olha, lavar o dinheiro pode ser feito em qualquer atividade econômica, tanto que o nome vem de lavagem. Ela começava com lavanderias. lá atrás, os italianos como lavavam o dinheiro da máfia, não lavavam o jogo não, usavam a lavagem através de lavanderias. Então, quer dizer, qualquer atividade econômica pode ser usada para o mal se aquelas pessoas estiverem mal intencionadas. Regulamentar o jogo é regularizar uma atividade que já existe e fazer com isso geração de emprego e renda. Exatamente. BR 319 para a gente encerrar porque o pessoal já está aqui do meu pé do ouvido. Toda vez que estiver aqui de Brasília eu aproveito para explorar, né? E aí, como está aqui hoje dando pinta aqui, a gente vai explorar. BR 319, como é que está? Massa, BR, desde que eu pensei em ser candidato no primeiro dia, eu falei que a BR 319 é pauta prioritária. A gente vive um isolamento que ele é no mínimo maldoso para você amazonense que quer ter amarras e ter a passageira custa caro aqui porque o cidadão não tem como ir de outro jeito. Ele é obrigado a tomar um avião. Até a passagem de barra custa mais caro porque as rodovias não são outras. Na hora que você interligar Manaus ao resto do Brasil por estrada, todos esses preços vão diminuir. Os insumos que vão chegar aqui que o cidadão fala mas eu não quero pegar o carro para ir a lugar nenhum. Só que aquele hortifruti que a gente come aqui vem às vezes do sul do país. Passa sete dias em cima de uma balsa. Por que esse tempo todo? Quem paga no final o custo mais caro é você. Eu e você pagamos um custo bem mais alto por aquele produto que não tem como chegar. Fazer a BR319 é primeiro antes de mais nada um compromisso do governo e um compromisso diferente do que aconteceu no passado. Eu acabei de ingressar na política agora e desde que eu sou menino eu vejo os governadores e deputados e senadores falar que vão fazer a BR. Estou tendo a minha primeira oportunidade e nela eu já quero trabalhar junto com o Ministério do Transporte e Infraestrutura Ministro Tassísio e com o nosso presidente Bolsonaro e fazer esse sonho virar realidade. Tomara 11 horas e 40 minutos deputado Pablo Oliva muito obrigado por ter vindo hoje aqui conversar conosco sobre todos esses assuntos tinha muito mais aqui mas a gente não vai conseguir falar de tudo mas não tem problema não aparecendo por aqui pode vir nem precisa avisar que a gente encaixa e conversa sobre todos os outros assuntos que já estão aqui na nossa pauta. Márcio que agradeço e peço para que nos acompanhe nas redes sociais lá do delegado Pablo Instagram, Facebook, Youtube você pode mandar seu recado passar sua mensagem a gente está aqui para ouvi-los muito obrigado. É importante ter esse contato direto com o político hoje em dia a rede social traz essa intimidade. 11h41 vamos para o intervalo daqui a pouco a gente volta no site aí não.